Olá, eu sou o Filipe Valdir, eu sempre estudei em escola pública. A matemática transformou a minha vida, meu propósito é transformar a vida de outros estudantes por meio da educação. 90% dos estudantes brasileiros estão insatisfeitos com as aulas. E a causa raiz desse problema é que as aulas dispositivas não engajam os alunos. Os alunos querem aprender com tecnologia e atividades práticas. Se a gente ouve os alunos, a solução para esse problema se torna intuitiva. A gente precisa criar uma experiência que mexa com as emoções dos alunos. Eu acredito que é preciso engajar para educar. Esse projeto voluntário que nós fizemos com a escola tem esse objetivo, de reter a atenção dos estudantes ensinando conteúdo que ainda não faz parte da grade curricular, que é o tema de educação financeira, que embora seja obrigatória, as escolas têm muita dificuldade em implementar por envolver competências multidisciplinares para que ele consiga realizar, de fato, os seus sonhos. A nova geração pede para ser preparada através da tecnologia da educação empreendedora, que vem dar ferramentas para que o aluno perceba que ele pode ter uma vida melhor se tiver a possibilidade de se planejar financeiramente. A diretora me chamou para fazer uma palestra na escola. E a palestra que eu propus fazer foi uma palestra gamificada. Então os alunos interagiam durante a palestra. Então pela primeira vez eles tiveram acesso ao Wi-Fi. E durante 60 minutos de palestra foram mais de 32 mil reações com likes, corações, e eu entendi como que isso conseguia reter a atenção deles. Então eu falei, cara, eu preciso me envolver mais com essa escola, e eu sabia a importância de disseminar essa tecnologia para eles. E eu queria muito fazer isso com um conteúdo que fizesse sentido, com um conteúdo transformacional. Educação financeira não é sobre dinheiro. Educação financeira é sobre a vida das pessoas, sobre os sonhos que ela tem. É muito difícil a gente educar um adulto, mas é muito mais fácil a gente consegue educar uma criança, porque ela aprende desde cedo e toma consciência da importância de fazer boas escolhas. É que você vai estar podendo aprender a economizar, a investir o seu dinheiro e principalmente a não ter dívidas. Você vai estar podendo utilizar o seu dinheiro de uma forma correta, sem que gaste muito. Hoje, 76% das famílias brasileiras estão endividadas. E a causa raiz desse problema está na escola, na falta de alfabetização financeira. A gente precisa levar educação financeira para as escolas, mas a gente precisa levar esse conteúdo tão rico e tão importante da forma como os alunos querem aprender. E eles querem aprender com tecnologia e com atividades práticas. O grande desafio hoje nosso é conseguir reter a atenção do aluno. Se a gente não consegue reter a atenção do aluno, não importa o conteúdo, ele não vai aprender, porque ele não está minimamente interessado. Então, acho que o primeiro passo hoje da educação é a gente conseguir criar, na verdade, formas, além da aula expositiva, porque o aluno hoje não consegue ficar 4 horas só ouvindo, ouvindo o professor, copiando do quadro. Hoje ele está muito mais questionador e hoje ele tem muito mais acessos e oportunidades para que ele perca a atenção dele. Então, a escola precisa criar e a gente precisa vir com novas ferramentas, e a tecnologia precisa ajudar a gente nisso para conseguir reter a atenção do aluno. O aluno se torna um jogador e empreendedor. Então, ele tem um negócio que ele precisa fazer dinheiro. Na primeira etapa, ele precisa comprar os materiais do negócio dele. Então, se ele tem uma loja de brigadeiros, ele precisa comprar leite condensado. Ele vai ao supermercado e precisa fazer as escolhas. Ele precisa comprar 1 kg de leite condensado. Ele pode comprar 2 latas de leite condensado, de 500 gramas, cada um custando 3 tangrãs. Ou ele pode comprar uma lata de leite condensado de 1 kg, custando 5 tangrãs. A decisão dele impacta diretamente na carteira digital. Então, ele consegue ter um aprendizado significativo, porque ele reflete sobre as ações que ele tomou. A gente envia uma pílula de conteúdo para ele antes do jogo. Então, ele estuda e se prepara, porque ele quer mandar bem no jogo. Quanto mais rápido ele responde de forma correta, mais sangrãs ele acumula. E aí, ao longo do jogo, ele vai acumulando sangrãs, ele vai tendo desafios. E no final, tem a roleta da rentabilidade. A gente sorteia quanto esse dinheiro que ele acumulou vai render ao longo das semanas. E assim, o aluno consegue entender a importância de poupar e o impacto direto dos juros nesse valor que ele conseguiu guardar, economizar e depois aplicar dentro do jogo. Para empreendedores, isso dá uma visão mais ampla de mercado, favorecendo eles a conseguirem se arriscar mais e conseguirem novas oportunidades. O verdadeiro prêmio é esse aprendizado que nós levarámos para a vida. Muito obrigada pela sua atenção.